Começando o nosso vídeo de previsões da semana, tirando uma carta do tarô arquetípico, a gente vai entender como cada signo tem que se comportar, quais as possibilidades que a gente pode encontrar no nosso caminho, tanto os desafios, mas principalmente as coisas boas. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreva, clique aqui no sininho, compartilhe o nosso vídeo, deixe seu comentário, ajude o nosso canal a crescer e a chegar cada vez mais no coração de outras pessoas, levando sempre a nossa mensagem de alto astral. Já está no ar o vídeo com o astral da semana, que complementa bastante as mensagens desse vídeo e lá, além de você ter todas as dicas que eu passo para a próxima semana, a gente tem a carta da semana, onde você pode fazer uma pergunta de algo que esteja te incomodando ou te preocupando. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou deixar o cardzinho também para você clicar e assistir depois que você ver as previsões aqui no nosso canal. Eu sempre falo que é importante você saber seu signo solar, seu signo ascendente, seu signo lunar para complementar aí as suas previsões, porque aí você assiste os três signos, né? Como será que vai estar seu signo solar, seu signo ascendente, seu signo lunar? Isso ajuda bastante. Também quero te lembrar que se você tem vontade de fazer uma consulta de tarô ou até mesmo a leitura do seu mapa astral, fazer as previsões astrológicas para o seu ano, é só você entrar em contato através do nosso site ou então através do nosso WhatsApp. Vou deixar na descrição do vídeo para você ter todas as informações para uma leitura, uma consulta sobre a sua vida. Vou ficar muito feliz de poder te ajudar. Tenha as consultas pelo WhatsApp, que são muito legais. Você envia suas perguntas e eu te mando as respostas do tarô em áudio para você guardar e ouvir sempre que você quiser os conselhos que o tarô tem para te dizer, tá bom? Tudo isso e muito mais. Tenha as consultas por e-mail, tem as consultas por vídeo chamada com hora marcada. Qual é o tipo de consulta que vai atender o seu momento ou que faz mais sentido para você agora? Às vezes você só tem uma pergunta para fazer. Às vezes você quer orientação para um, dois assuntos, então compensa mais se fazer a consulta pelo WhatsApp. Dia 15 de maio tem um aviso importante também para você que me acompanha aqui. Lançamento do meu novo livro, Enquanto a Felicidade Não Vem, vai acontecer o lançamento aqui em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, a partir das 19 horas. Essa livraria fica na Avenida Paulista, pertinho do metrô Brigadeiro. E vai ser uma noite muito legal porque a gente vai poder celebrar a chegada desse livro que eu tenho dito que é uma jornada e que propõe um novo olhar sobre a vida. Você que esteve aí sempre em busca da sua felicidade, seja no amor, no trabalho, nas finanças, na vida como um todo. Como é que é criar uma vida de propósitos? Esse livro chega com o prefácio da Monja Coen, já está na pré-venda e também você vai encontrar esse livro lá no dia do lançamento, mas também em todas as livrarias do Brasil. Eu tenho feito, fiz agora, ao longo do mês de abril, alguns episódios especiais com convidados muito interessantes falando sobre felicidade aqui no canal. Vale muito a pena. Tem episódio falando de depressão, tristeza. Tem episódio falando de amor, felicidade a dois. Tem um episódio com a Monja Coen também, onde a gente fala de felicidade e o tempo. Como é que a gente administra o tempo na nossa vida. Será que nós somos o tempo? Ou será que o tempo nos atravessa? Será que dá tempo de ser feliz? Muitas perguntas que eu e a Monja pensamos, refletimos muito, e tenho certeza que vai te ajudar, tenho certeza que pode trazer insights valiosos para a sua vida. Então assista os episódios que estão disponíveis aqui no meu canal. E dia 15 de maio, te espero nessa grande festa, nessa grande celebração, que é o lançamento de um livro, depois de um processo longo que eu tive para escrevê-lo. Eu quero compartilhar isso com você que me assiste, que me acompanha, que me adora falando de signos. Acho que chegou a hora de você me ouvir falando sobre felicidade também. E aí a gente começa o nosso vídeo, né? Pensando como é que vai ser a nossa semana, buscando as orientações do tarô, buscando aqui uma mensagem do tarô arquetípico para todos os signos. Então, vamos embora começar a nossa jornada de previsões da semana. Signo de Ares. É com você que a gente começa as nossas previsões. Estou aqui com o tarô arquetípico para tirar a carta da sua semana. Então eu vou tirar bem aqui do centro. Carta do Mago. Falando de Ares, vem a carta do Mago tudo a ver, né? O Mago é a carta que fala dos inícios. É o momento de você pegar a sua coragem, seu poder de decisão, fazer novas escolhas, buscar iniciar algo que seja realmente importante para a sua vida. Então, de repente, você está querendo iniciar um novo projeto, iniciar uma nova história, um novo relacionamento. De repente, você quer abrir um novo ciclo na sua vida. A carta do Mago diz que este é um momento oportuno para você arregaçar as mangas, não ficar esperando por ninguém, ser objetivo, independente, corajoso. E, de repente, pode ser aquele passo bem decisivo na sua vida. Aí, de repente, você pode estar pensando, né? Mas, André, não tenho nada de muito importante para começar. Ou não quero iniciar nenhum projeto. E por que a carta do Mago saiu para mim? Porque, às vezes, ele está convidando você a buscar um novo ponto de vista, até sobre você mesmo. Descobrir novos talentos, ter uma vida mais criativa, expressar mais o que você sente e pensa. E, se você não tem um propósito para buscar no seu caminho, talvez seja o momento de você se debruçar sobre isso e encontrar ferramentas dentro de você que levarão a sua alma, o seu coração, a sua mente para um novo propósito, para uma nova história. O fato é que a carta do Mago também é uma carta que pede para a gente prestar mais atenção nas coisas que a gente tem à nossa disposição e que a gente não dá muita atenção. Então, pega todo o seu poder de coragem, como eu disse, de iniciativa, siga em frente. O momento é de abraçar novos desafios, buscar novos caminhos e dar um primeiro passo. Essa é uma semana de ação, de movimentação. Não é uma semana de espera, é uma semana de conclusão. Pede para você realmente resolver as coisas a partir da sua própria vontade e do desejo da sua alma. Boa sorte para você, Ares. Estamos com o Sol em Touro. Touro é o signo do mês. Então, eu quero tirar uma carta para os taurinos, que estão num momento astrologicamente favorável. É importante você entender também aonde você tem o signo de Touro no seu mapa, porque Touro vai reger algum setor da sua vida. E neste momento em que temos acontecimentos sobre... acontecendo, né, no signo de Touro, isso com certeza afeta alguma área da nossa vida positivamente. E a carta que a gente tem aqui para essa semana do taurino é a carta da Papisa. Cuidado com o que você fala. Cuidado em quem você confia. Cuidado para não dizer as coisas além do necessário. Essa é uma carta que também pede um mergulho no seu mundo pessoal, nas suas emoções, nos seus sentimentos mais profundos. Isso vai trazer a oportunidade de autoconhecimento. E essa é uma semana em que a sua intuição, Touro, estará à flor da pele. Aproveite. Será uma semana bem importante para você conseguir ter insights, conseguir ter aquelas intuições que muitas vezes nem vem de forma muito clara, mas sabe quando dá aquela sensação, tipo, nossa, algo está me dizendo que não é por aqui. E aí você não vai mesmo. Por quê? Não estou sentindo que tenho que ir. Ou, meu coração está falando que é para eu ir por aqui. Então, é uma semana para você ficar muito próximo daquilo que você sente. Importante não se colocar no lugar de vítima. É uma semana de muito mais observação. Então, eu acho que algumas coisas da sua vida vão precisar de uma observação mais detalhada, uma observação mais profunda, e não tenha pressa para resolver nada. A gente sabe que paciência é uma virtude dos taurinos. Que essa paciência se transforme em persistência. Então, eu acredito que este seja um momento muito oportuno para você ter essa observação, criar estratégias para agir no futuro. Muitas vezes a gente acha que a espera é um não fazer nada, é um ócio ou é algo que não é produtivo. E às vezes não fazer nada é um recuo, é ganhar forças, é ganhar estratégia, é amadurecer o olhar, amadurecer a forma de lidar com algo. Mais importante de tudo, touro, silencie. Este é o momento para você observar, ouvir, ficar atento ao seu mundo interior, às coisas que você sente. E a gente só consegue isso quando a gente silencia um pouco, quando a gente ouve mais. Então, eu acho que é uma semana boa, sim, para observar, para planejar o futuro, mas não é uma semana para ter ações efetivas e concretas. Boa sorte para você, touro. Signo de gêmeo, será que a sua semana vai ser movimentada como você gosta? Ou será que vai ser uma semana de mais cautela, de mais tranquilidade? Vou tirar uma carta do Tarot Arquetípico e temos aqui a carta do carro. A semana vai ser movimentada. O carro é uma carta que fala da movimentação, do progresso, do andar em frente, seguir adiante, não olhar para o passado, concentrar energia na sua vida presente e procurar um desenvolvimento maior para o futuro. A carta do carro é uma carta que também indica a necessidade de você fazer escolhas importantes, de você tomar decisões para você seguir em frente, buscando essa nova vida que você tanto deseja. O carro é uma carta muito interessante para o trabalho, dizendo que haverá aí a oportunidade, inclusive, do desenvolvimento no campo profissional, no campo material. Então você pode arrumar um novo trabalho, você pode ter uma oportunidade de crescimento, você pode ter um direcionamento melhor para a sua carreira, você vai encontrar um caminho que será de grandes alegrias para o seu futuro. A carta do carro é uma carta que também fala para você evitar os embates que são desnecessários. Ser corajoso, gêmeos, não é ser agressivo, não é ser arredio, não é ficar na defensiva, não é buscar o embate pelo embate para mostrar quem é que manda aqui. Ser corajoso é ter convicção dos caminhos que você quer seguir. Eu sempre falo aqui no nosso canal, nos nossos vídeos, e para quem não sabe o caminho ou onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então nada de se sentir perdido, nada de ficar aí parado, onde é que você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? O que você precisa e deseja desenvolver em você e na sua vida? É por aí que você tem que começar a pensar. Usar a coragem para isso. ser firme, forte, independente, mas você não precisa ser agressivo, porque essa é a sombra da carta do carro. Boa sorte para você, semana de muito direcionamento, não olhe para o passado, não olhe para trás, é concentrar energia no aqui e agora, mirando o futuro. Semana boa para planejar viagens, inclusive viagens terrestres, viagens mais curtas, e isso pode estar aí no caminho do Geminiano essa semana. Boa sorte para você, gêmeos. Chegamos ao amoroso signo de câncer, signo da água, das águas profundas, então sabemos que é o signo não só da intuição, porque é regido pela lua, mas também é um signo que guarda as profundezas da nossa alma. Toda vez que a gente acessa o nosso mundo interno, o nosso mundo sentimental, as nossas profundezas, a gente está vivenciando um pouco do signo de câncer. Então a mensagem do Tarot Arquetípico para você é uma mensagem muito boa. Carta da Imperatriz, que é a carta que traz a realização, a felicidade, o êxito, é a carta que mostra o bom desenvolvimento do caminho, essa é a carta que fala da celebração das coisas boas, o momento de boa colheita, de frutos positivos chegando na sua vida de acordo com tudo que você realmente desejou, plantou, semeou. Carta da Imperatriz também é uma carta que traz a necessidade da comunicação, da expressão, daquilo que você sente e a necessidade de você também celebrar mais as suas conquistas, celebrar mais o seu dia a dia, os seus talentos, a sua vocação, celebrar as suas ideias e colocar em prática aquilo que você tem sonhado. Eu sei que o signo de câncer tem uma tendência a ser um pouco mais sonhador, a imaginar, a desejar as coisas, sempre dentro de um mundo meio cor-de-rosa, mas a Imperatriz fala essa semana não é hora para isso não, essa semana é hora de você partir para a ação, é uma semana para você realizar o que você precisa realizar e uma semana importante para a melhora material financeira. Então, para o câncer ano que é comprar, vender, investir, fazendo isso com sabedoria, ele realmente pode ter resultados muito legais nessa fase. É uma fase de expansão, de boa sorte, uma semana mais leve, seja mais sociável, não adianta você se fechar aí no seu mundo, câncer, é importante você se expor um pouco mais, estar entre aqueles que você gosta, que você ama e trazer, obviamente, mais alegria para a sua vida. Boa sorte para você, câncer. Será que vai ser boa a semana do Leonino? Eu tenho certeza que vai ser uma semana importante, porque o tarô arquetípico sempre nos dá a oportunidade da gente vivenciar desafios, mas também coisas muito importantes na nossa vida. Então, Leão, a sua carta para essa semana é a carta dos enamorados, carta que fala, inclusive, do coração, que é o lugar da vida que o Leonino consegue transitar bem. A carta dos enamorados fala que você não deve permanecer com dúvidas. Tem dois caminhos para escolher? Siga seu coração. Tem duas oportunidades e em uma delas você vai ter que optar? Siga seu coração. Agora não é hora de você seguir, ouvir nada de ninguém. Não é hora que ninguém deve dizer para você faça isso ou faça aquilo. É o seu coração quem tem que mostrar isso. Leão, essa é uma semana muito legal para os relacionamentos, para a família, para os sentimentos de uma forma geral, uma semana em que você realmente pode ter oportunidades e soluções importantes para a sua vida, uma fase onde você pode receber soluções harmoniosas para resolver antigos problemas e é claro que se você está em busca de um amor ou se você está preocupado com amor, relacionamentos em geral, essa é uma semana em que você vai ter uma energia extra para isso. ouça bastante o seu coração, esteja em sintonia com o seu mundo interior, mas acima de tudo coloque amor em tudo que você fizer. É o amor que vai reger a sua vida. Eu quero repetir isso que eu falei no início agora da previsão de Leão, não fique em dúvida, não fique paralisado por medo e insegurança. vai, tem uma frase que diz assim, se eu estiver com medo vai do mesmo jeito. É isso, seguindo o seu coração você vai vencer os seus medos também. Mas é uma semana boa, uma semana harmônica, uma semana de relacionamento, de amor, de melhora afetiva, de boas soluções, de oportunidades, então eu tenho certeza que você vai ter aí um caminho bem interessante essa semana, inclusive chegando coisas novas que talvez você nem esteja esperando. Boa sorte pra você, Leão. Signo de Virgem, vamos juntos compreender a mensagem pra nossa semana. Vou tirar esta carta aqui. Carta do Imperador. Essa é uma carta que se relaciona muito bem com os signos de Terra, Touro, Virgem e Capricórnio, porque o Imperador é o elemento Terra, falando do nosso poder de realização, mas também falando de estruturação e organização. Essa pode ser uma semana de muito trabalho para os virginianos, de organização, da melhora material e financeira, da melhora no campo de trabalho, de uma maneira geral, e o Imperador diz que o virginiano vai ter uma consciência maior de reconhecer o que ele pode, o que ele consegue, o que ele tem como favorecimento para a vida dele. O Imperador fala de um poder que não é o poder de mandar ou um poder de conduzir pessoas ou de influenciar pessoas. é muito mais um poder sobre a própria vida, um poder de escolha, um poder de decisão, um poder de realização. É você encontrar mais autoridade no seu caminho, colocar as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos. O Imperador inclusive pede para que você do signo de virgem estruture, trabalhe, coloque as coisas no lugar, porque realmente você vai ter um caminho muito favorável e bem positivo para a sua vida. Pense nisso, a semana é de melhora material, a semana é de organização nas finanças, mas também uma organização no mundo interno. O Imperador fala que você, virginiano, vai encontrar situações e pessoas que irão lhe trazer estrutura, estabilidade, segurança, e vão ajudar você a ancorar muito melhor na vida. Então, onde você está desejando colocar uma âncora para trazer estabilidade? Talvez seja esse ponto da sua vida que a carta do Imperador vai tocar. Boa sorte para nós. Libra, chegou a sua vez de a gente buscar a oportunidade de entender como vai ser a sua semana com o Taru. Taru Arquetip, como vai ser a semana dos Librianos, Carta da Torre, o momento é bem interessante para você se reestruturar. A Carta da Torre pede um cuidado com o campo emocional, pede um cuidado para você não ficar se deixando levar por aquilo que não deu certo ou reclamando, prestar atenção nas emoções, nos sentimentos, na tristeza, na melancolia. É uma semana em que você pode sofrer algumas desilusões, então, por isso, há uma necessidade de superação. Essas desilusões, elas não são só no campo amoroso, não são só com relação a trabalho ou com relação aos outros. Pode ser uma desilusão com você mesmo, né? Tipo, você achar que era capaz de uma coisa e não é, achar que, de repente, você vai encontrar um caminho e esse caminho não aparece. Então, é importante você utilizar esse momento como uma oportunidade grande para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento como um todo. Então, esse é um tempo bem significativo para você redirecionar sua vida e buscar por novas possibilidades. não é uma boa fase para você investir nas finanças, viver situações de riscos, esse é um momento de cuidar da sua vida com bastante atenção e com bastante sabedoria, deixando as emoções um pouco de lado e colocando mais a razão para funcionar. Então, acho que esse é um momento de você crescer através das possíveis perdas e dificuldades e também crescer através dessas possíveis desilusões. Quando a gente vive a carta da Torre Libra, a gente vive um momento sempre de queda dos castelinhos de areia e a gente precisa entender que para construir castelos é importante ter bases sólidas, isso vale para tudo. Então, acho que quando a gente vive uma desilusão é também uma oportunidade de a gente entrar em contato com a realidade da nossa vida, das nossas potencialidades, e das nossas limitações e também com a realidade que nos cerca. Pense nisso, preste atenção, a semana pode trazer algumas rupturas, alguns términos, repentinos, não se assuste, cresça com cada oportunidade. Comece a pensar o que eu preciso aprender com isso. Boa sorte para você, Líder. Eu quero falar com você do signo de escorpião, porque eu vou junto com você agora tirar uma carta do tarot arquetípico para a sua vida. Qual é que vai ser essa semana? Carta do diabo. Essa é uma carta que pede bastante cuidado porque ela fala do quanto a gente pode cair em armadilhas por acreditar demais em pessoas e situações que não estão sendo honestas ou verdadeiras. então quando a gente vive a carta do diabo a gente é obrigado a olhar muitas vezes para aquilo que a gente cria mas que não existe. Se eu crio uma coisa que não existe estou criando uma ilusão e o caminho natural de quando eu vivo uma ilusão qual é? A desilusão. Então cuidado com as expectativas que você cria cuidado para não acreditar em tudo que te dizem em tudo que te mostram preste atenção em quem são seus verdadeiros amigos não saia falando tudo da sua vida para quem não merece para quem não precisa saber e ao mesmo tempo cuidado com a inveja então cuide da sua energia independente da sua crença da sua espiritualidade ou da sua religiosidade você pode fazer para afastar a inveja do seu caminho há uma oração não vou contar tanto mais minhas coisas para os outros vou me afastar de fulano ah eu vou fazer uma meditação eu vou fazer um banho ritual vou acender uma vela para me ajudar a guarda vou fazer um mantra não importa o caminho faça algo para se preservar se blindar porque essa é uma semana que você pode se confrontar com muita gente invejosa então vamos prestar atenção e como eu sempre digo né nem tudo que reluz é ouro muitas vezes a gente compra a bijuteria achando que é brilhante então vamos prestar bastante atenção nas nossas escolhas cuidado com as paixões às vezes a gente conhece alguém seja um amigo um parceiro uma parceira de relacionamento a gente se apaixona cria mil expectativas e só convivendo é que a gente vai perceber que nem era tudo aquilo que a gente imaginava eu acho que essas são as reflexões que você precisa que você precisa ter essa semana tá bom escorpião boa sorte pra você signo de sagitário será que júpiter vai trazer coisas lindas pra você essa semana ou será que o tarot arquetípico vai mostrar que é um momento de desafios vamos buscar juntos aqui a resposta do tarot carta da morte não é a morte física quem me acompanha aqui nos vídeos sabe que eu sempre falo a respeito dessa carta é a morte enquanto um princípio de transformação um princípio de mudança mas que é importante a gente trabalhar o desapego sagitário o que que precisa ir embora da sua vida alguém uma situação um trabalho um parceiro de repente alguma coisa dentro de você que já morreu e não faz sentido tá na sua vida o que você precisa modificar quais são as transformações necessárias pro seu crescimento ou o que precisa morrer na sua vida e você não tá deixando ou além o que que já morreu e você continua carregando a vida é feita de ciclos nascimento crescimento amadurecimento e morte a gente precisa respeitar esses ciclos e agora é o momento de você respeitar o ciclo do término o ciclo que já se rompeu e trabalhar muito o desapego é uma semana de deixar as coisas irem de deixar o rio correr de fazer uma limpeza uma purificação dentro do seu mundo interior abrir espaço pra que coisas novas cheguem André não tenho nada pra romper aqui fora não preciso terminar nada aqui fora mas e dentro de você a vida é impermanente evolução constante a gente sempre tá morrendo e renascendo em muitos aspectos da nossa vida então acho que esse é o momento pra você olhar pra isso esse é o momento pra você trabalhar o seu desapego de maneira bastante positiva e bastante significativa às vezes romper com o ciclo fechar uma porta fechar uma fechar um livro virar uma página às vezes é doloroso sim porque a gente não tá acostumado com esses processos mas são necessários tá bom Sagitário boa sorte pra você boas transformações na sua vida Capricórnio vamos juntos descobrir a mensagem pra essa sua semana e a gente tem aqui a carta da lua uma carta que fala do medo do futuro poxa mas medo não tem muito a ver com Capricórnio mas apesar de termos características muito marcantes do nosso signo a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos e temos fragilidades e vulnerabilidades então a carta da lua diz que esta é uma semana mais vulnerável pra você Capricórnio onde talvez você até fique com um pouquinho de medo do futuro se sinta mais inseguro ou fique até criando fantasmas onde não existe então coloca os pés no chão não se deixa levar por emoções turvas por sentimentos sombrios não deixe o medo ocupar espaço no seu coração olhe com mais confiança pra vida pegue essa confiança que você tem essa disciplina essa responsabilidade esse poder de realização que só Capricórnio tem coloca isso na tua frente não passe por cima das emoções como um trator é preciso olhar para elas Capricórnio muitas vezes esquece de olhar para o sentimento ou olha de um jeito muito de um jeito estranho né então porque o reino das emoções dos sentimentos não pertence a Capricórnio é uma conquista ser feito ao longo da vida mas tenho certeza que pode ser uma semana de muita intuição uma semana para você descobrir coisas que estão ocultas mentiras que virão à tona isso tanto com relação a você mesmo mas também com pessoas à sua volta e preste atenção com os inimigos ocultos aquelas pessoas que não se mostram tanto preste atenção para não cair em armadilhas e conserve os seus pés no chão tira um pouquinho a cabeça da lua e vai mais para o mundo prático isso vai ser muito benéfico e muito favorável para você boa sorte tá bom Capricórnio chegou a vez dos aquarianos e eu quero tirar a carta aqui do tarô arquetípico para os aquarianos carta do papa semana vai pedir paciência e só por isso já vai ser desafiadora porque é onde já se viu um aquariano ter paciência pelo contrário o aquariano tem pressa de alcançar o futuro tem pressa de alcançar o que não aconteceu carta do papa fala que esse é o momento de você buscar seu autoconhecimento sua espiritualidade é o momento de você buscar ajuda amparo e auxílio de pessoas mais experientes que você não se coloque no lugar de autosuficiência porque isso não vai te ajudar agora então é buscar o auxílio ai de repente eu tô com uma dúvida uma questão de trabalho busque alguém que tenha mais experiência que você ouça as pessoas que tenham sabedoria busque um bom terapeuta talvez seja a hora de você ouvir um astrólogo buscar de repente uma consulta uma jornada para o seu autoconhecimento e melhorar a forma de olhar para a vida tem alguns valores aí com você que já não servem mais carta do papa fala mesmo do envelhecimento do olhar não do envelhecimento físico mas do envelhecimento como algo que fica ultrapassado e você que é um signo tão ligado ao futuro tem todas as condições de fazer isso aquário então é uma semana de mais paciência de olhar interior de mergulho em você de buscar novas estratégias um novo olhar e encontrar novas possibilidades para lidar com a sua própria vida o papa pede cuidado com a saúde então se você precisa fazer uma consulta médica exames de rotina check-ups de repente você precisa fazer algum tratamento que está adiando ou de repente você está passando por algum tipo de enfermidade o papa traz um favorecimento para a saúde desde que você busque autoridades competentes no assunto que você precisa de cuidados médicos para conseguir ter aí um caminho de cura de equilíbrio e se ligue mais na espiritualidade talvez você esteja muito focado nas coisas materiais da vida e este é o momento para você olhar para a sua espiritualidade buscar o que é sagrado para você boa sorte aquário e para fechar o zodíaco a gente chega no signo de peixes quero trazer uma carta para os piscianos carta da temperança carta bem interessante porque embora ela não fala de muitos acontecimentos externos é uma carta que fala do equilíbrio interior então esse é um momento muito legal para você colocar as coisas no lugar dentro da sua própria vida seu mundo emocional seu plano sentimental as suas ideias das suas convicções a temperança diz que você deve praticar o perdão praticar a compaixão mas isso de uma maneira consciente porque muitas vezes o pisciano o que ele faz? ele se entrega demais ao outro se perde no outro e as coisas vão ficando difíceis aí vai nascendo mais ressentimento vai nascendo mais mágoa porque o o pisciano ele se entrega demais para o outro mas ele espera demais do outro também então a carta da temperança diz assim faça as pazes com a vida esse é o momento de você buscar paz tranquilidade buscar o perdão que você precisa não só para você como para outras pessoas cuidar muito da sua ansiedade você vai estar numa semana muito ansioso então isso não é legal ansiedade pode virar doença pode trazer mil coisas para o nosso corpo então você pode começar a somatizar coisas no corpo por conta da sua ansiedade esse é o momento de ter calma tranquilidade o rio está correndo confie no fluxo da vida ter paciência nesse caso para peixes não é cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem é ter confiança se eu tenho confiança eu sei que o plano espiritual está do meu lado está me ajudando que a vida está se movimentando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para mim eu pense nisso tá peixes uma vida muito mais voltada para você para o teu equilíbrio para a sua paz buscando o perdão o alto perdão às vezes você cai uma ficha né nossa eu me dediquei tanto a fulano fiz tanto por ciclano e agora eu estou nessa né o outro me correspondeu o outro me magoou então se perdoe acho que isso pode ser bem libertador para você e te ajudar a parar de carregar fardos que não são seus ou que não precisam estar aí com você boa sorte para você peixes se você gostou desse vídeo compartilhe deixe seu comentário me conta o seu signo e fala o que você mais gostou da previsão dessa semana você também pode me seguir nas redes sociais arroba andré mantovani você me encontra no instagram você me encontra no tiktok no facebook no twitter e visite o meu site andré mantovani ponto com ponto br para você ter todas as informações que você precisa a respeito das consultas de tarot e de astrologia uma excelente semana não esqueça dia 15 de maio nosso lançamento do livro enquanto a felicidade não vem aqui em são paulo informações estão na descrição do vídeo tchau tchau